Bora pessoal, estou de volta então, hoje é dia 15 de fevereiro, feliz ano novo né, agora começamos o ano de 2024 finalmente, o carnaval acabou, todo mundo voltando ao normal, já liguei para minha ex, vamos voltar ao namoro, acabou tudo, acabou as festas de ano, acabou o carnaval, podemos voltar à vida normal agora. Vamos falar então hoje do Bitcoin, que maluquice pessoal, 52.300 dólares Bitcoin nesse momento, subindo muito forte, com o Pinterest subindo junto, rompimento diário aqui, realmente Bitcoin, surpreendeu aqui, me surpreendeu pessoal, acabei não fazendo nada nessa movimentação, não peguei nada nessa movimentação, não mexi nada do Bitcoin, simplesmente saí aquele dia lá e não mexi mais nada no mercado aqui, para poder descansar a cabeça e aproveitar esse momento. E agora sim, começando o ano de fato 2024 e tem bastante coisa para acontecer esse ano, esse ano vai ser loucura hein, vai ser um ano muito louco, mas vamos lá, muita liquidez aqui né, sendo adicionada, essa região, o open interest subiu muito forte né, vocês viram aqui, o Bitcoin com o open interest subindo forte assim, é incrível, inclusive o Bitcoin, o open interest Bitcoin pessoal, olha só, está praticamente aqui ó, em máxima histórica aqui tá, tá incrível tá pessoal, estamos atingindo níveis do open interest do Bitcoin, Bitcoin, no patamar que a gente viu os topos lá né, de 2000 e, 2021 tá, então estamos no mesmo nível de open interest nesse momento, isso é bastante perigoso tá, open interest muito alto, é volatilidade tá pessoal, para os dois lados aqui, é importante prestar atenção, é aumento crítico do mercado, então vou comentar para vocês sobre isso também, em termos de Bitcoin, tem muito Bitcoin saindo nas corretoras ainda, tá, então parece que tem muito Bitcoin saindo aí pessoal, tá, indo lá para o ETFs né, então parece que a BlackRock está absorvendo esse Bitcoin, botando disponibilizando para os, para as pessoas que querem usar o Bitcoin nos seus ETFs, vocês que eu estou vendo, comentando por aí, mas eu não consegui adaptar isso aqui no meu trade system, é um pouquinho difícil, em relação ao ETF, então isso está sendo bullish para o Bitcoin, mas eu acredito que o fator principal é o open interest, é o pessoal postando em baixa, isso leva o preço a continuar o movimento subindo tá, é o pessoal tentando adivinhar topo tá, basicamente isso leva o preço a subir, vamos passar nos principais indicadores importantes aqui do Bitcoin, obviamente, vamos olhar aqui a liquidez, cara, a liquidez importante de Bitcoin que a gente tem aqui agora, no curto prazo, Bitcoin que pegou aqui muita liquidez acima, essa região próxima de 52 mil dólares, a gente já tinha visto essa liquidez antes, tá, eu não imaginava que o Bitcoin pudesse agora lá, mas simplesmente foi buscar essa liquidez, não tem tanta liquidez aqui em cima nesse momento, aí eu estava vendo no celular, no celular apenas no Carnaval, postei inclusive a foto lá no Telegram, a foto que eu estava observando o preço subindo, o preço estava só subindo, 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 sem parar, cara, olha só o Pinterest, o Pinterest Bitcoin subindo, disparando forte aqui, tá, então com o Pinterest subindo forte aqui, aliás, com o pessoal postando aqui embaixo, olha só como a gente viu aqui, shortando o Bitcoin, cara, isso vai botando liquidez, o pessoal tentando adivinhar topo, tá, então quando isso acontece, cara, quando isso está acontecendo aí, se você está num short de Bitcoin, por exemplo, é o momento de você parar o quanto antes, tá, porque a situação é cada vez ficar pior, e eu não vejo nenhum volume aqui, grande, num topo aqui, nem nada do tipo, para dizer que, opa, Bitcoin agora pegou um topo, tá, para mim não tem topo no Bitcoin aqui ainda, tá, pessoal, não tem nada claro, aliás, os volumes maiores que a gente tem no Bitcoin aqui, a gente pode ver, são volumes abaixo aqui, tá, os volumes abaixo são maiores, tá, com aumento de Open Interest, tá bom, então isso é importante. Contudo, a gente teve aqui, pessoal, olhando aqui o nosso semanal, vou mostrar para vocês aqui agora, a gente teve bastante compra e mercado, tá, é um ponto importante vocês prestar atenção, compras e mercado são extremamente importantes, olha só, a gente teve aqui agora, agora nessa semana, somando essa semana passada e a outra, a gente teve aqui, somando aqui 3.15 mais 1 bilhão, ou seja, 4 bilhões de dólares de compra e mercado, isso é muita gente que foi liquidada e estopada, tá, realmente bastante gente. Muita gente comprou a mercado aqui, forçada a comprar, tá, estopada e liquidada, então isso levou o preço, isso no caso é um sinal que é importante prestar atenção, tá, eu sou abaixo aqui também, quando a gente teve aqui naquela porrada de Bitcoin, que ela deu aqui nos 25 mil dólares, lá dos 28, se não me engano, ou 30, 30 mil dólares para os 24, 25, a gente teve 4.8 bilhões de dólares de venda e mercado aqui, tá, então a gente agora está vendo, né, bastante compra e mercado, tá, obviamente não tem uma mega compra e mercado aqui, tá, como a gente teve aqui, por exemplo, nessa região, aqui nessa zona aqui, ó, tá, então quanto mais compra e mercado a gente tiver no Bitcoin, tá, mais complicado fica o preço subir, porque a gente vai buscando liquidez, né, o, quando a, o mercado, quando as pessoas que compram a mercado, geralmente são as sardinhas, né, quem está perdendo dinheiro, tá, quem compra em topo a mercado é quem está perdendo dinheiro, tá, pessoal, resumindo para vocês, não é que o pessoal está comprando Bitcoin a mercado, estão bullish no preço, não, elas estão sendo estopadas, liquidadas, estão dando liquidez necessária para que grandes instituições cada vez vendam mais nessas regiões ali, tá, então quem compra e mercado vende, né, para quem, para quem faz ordens de venda limite, tá, para cada compra e mercado existe uma ordem limite de venda que está sendo executada, tá bom, então isso é liquidez sendo buscada no Bitcoin, isso mostrando para vocês aqui agora, tá bom, então open interest muito elevado, contudo, a gente está vendo aqui o nosso order long short ratio caindo muito forte, né, então isso realmente é bastante bullish e não tivemos aqui nenhum volume importante acima ou uma grande queda de open interest, uma subida do preço, tá, pessoal, então por isso que não dá para dizer aqui, não dá para fazer nada em relação ao Bitcoin, tá, ao meu ver aqui não estaria em long no Bitcoin, não vou buscar short aqui agora nesse momento, cogitaria um short aqui se o Bitcoin deixar uma porradinha aqui nessa região, tá, aqui nos 53 mil dólares, um volume forte aqui assim, ó, poderia cogitar um shortzinho, mas para mim não tem volume grande, não tem queda do open interest, não tem o que fazer, tá bom, e compras eu não vou meter a louco aqui porque o Bitcoin é esticado desse jeito, eu não vou comprar onde está todo mundo, né, sendo liquidado, estopado, tá bom, então por enquanto nada a fazer o Bitcoin, talvez essa região dos 53 pode ser que deixe um topinho aqui, só que olha só o que acontece aqui, pessoal, a gente vai subindo o preço, ó, o preço vai subindo, a gente vai botando cada vez mais liquidez acima, olha só o que acontece aqui, ó, cada vez mais liquidez acima, ó, isso aqui o preço não para de subir, ó, não para de subir, o que a gente precisa ver aqui para caracterizar um topo é o Bitcoin dando uma porrada, pegando a última liquidez e não botando liquidez mais acima, não botando mais liquidez acima, porque se continuar botando liquidez acima, o preço vai continuar subindo, se tiver gente shortando o Bitcoin, botando, aumentando essas posições, ele tentando adivinhar topo, o Bitcoin vai continuar subindo, tá, então é isso que aconteceu aqui nessa região, tá bom, então a meu ver aqui agora é aguardar, tá, estou esperando esse volume e isso acontecendo aqui eu vou avisar aí no grupo VIP do Discord, tá bom, então deixe de participar, vou tentar, vou estar agora voltando aí o ritmo, né, do ano, ritmo real, porque desde o, desde o Natal praticamente estou meio aí, digamos assim, não 100%, agora vou voltar 100% porque o ano de fato começou para todo mundo aí, para todos os brasileiros, né, tá, então por enquanto isso aí, pessoal, a gente tem agora pouca liquidez acima aqui na região dos 43 mil dólares e muita liquidez abaixo aqui adicionada também, tá, e olha só, high block do Bitcoin também, que olhando de 3 meses, olha só como liquidez a gente pegou aqui em cima nos 3 meses, tá, olhando também de 1 mês aqui, essa região dos 52 mil dólares, já tinha mostrado para vocês anteriormente, só que eu não imaginava o Bitcoin que pudesse buscar, tá, eu pensava para vocês, não estava esperando o Bitcoin fazer esse rompimento, inclusive aquela minha análise lá, mostrando sobre aquela cunha e canal, realmente aquilo ali não tomou forma, tá, então vou ter que reavaliar aqui o Bitcoin agora no momento e pensar numa nova estratégia aí, tá, porque, ao meu ver aqui, aquela formato não tomou forma. Contudo, pessoal, olha só, eu não quero ficar aqui, tá, dizendo para vocês o que pode acontecer, o que é assim, é difícil dizer, tá, é difícil dizer, a gente tem que esperar as coisas se formarem, mas olha só, aqui nessa região, é possível sim, tá, caras, é possível a gente começar a formar um padrão, um padrão que assim, por exemplo, aqui, ó, talvez um padrão de cone ou então, até inclusive um padrão, nessa região aqui, um padrão de distribuição, não, mas um padrão de, um padrão aqui de mais distribuição nessa região, tá, então por enquanto está cedo, tá bom, mas eu acredito que é possível o Bitcoin formar algo assim ainda, tá, então vamos ter que aguardar, a região dos 53 para aumentar em jogo ali ainda, 53 mil dólares, e preciso ver um volume com queda do Open Interest que ainda não aconteceu, tá, então, ao meu ver, Bitcoin não tem topo caracterizado, nada do tipo, e a gente vai ter que esperar o que vai ter que formar aqui dentro, tá. O Ethereum não deu o showzinho dele ainda, tá, pessoal, então o que está me salvando aqui agora, que está me deixando aqui tranquilo, porque eu não peguei long desse Bitcoin, eu peguei Bitcoin, né, é a compra que eu fiz no Ethereum, tá, o Ethereum realmente está interessante, estou esperando o Ethereum dar o show dele e buscar liquidez mais acima, tá, então, por enquanto, em relação ao Bitcoin, não tem muito mais que posso falar para vocês em relação a isso, tá, tirando aqui o fato do Open Interest, ó, que está realmente elevado, tá, então, Open Interest elevado, lembre-se que Open Interest é mais liquidez no mercado, tá, temos mais liquidez, isso gera, faz o preço movimentar tanto para os dois lados, tá, pessoal, geralmente quando tem muito, o preço subindo muito forte aqui, com o Open Interest muito alto, olha o que aconteceu no passado aqui, tá, os últimos dois topos aqui foram com o Open Interest extremamente elevado, tá, Bitcoin já está saindo de tudo que é mídia por aí, vários amigos meus mandando mensagem, sempre aquela mesma história, né, todo próximo de topo a gente tem algo parecido, Open Interest elevado, amigo que não conhece Bitcoin, mandando mensagem perguntando como comprar, o que tem que criar, o que eu acho, tá, isso atrai, né, sangue novo no mercado para ser derramado, né, então, ao meu ver aí, também cuidado com o Bitcoin, não compraria aqui nem a pau, tá, essa é a minha visão, então, esperaria correções mais bruscas aí, que eu acho que está em jogo ainda para o Bitcoin, tá, então, esse Open Interest elevado aqui me deixa cauteloso, é perigoso, tá, cuidado. Em termos de ordem aqui para o Bitcoin, pessoal, não estou vendo nada demais aqui, tá, se bem que o indicador também está meio bugado, aqui tem que dar uma olhada o que aconteceu, não estou vendo as ordens aqui, tem algum bugzinho para mim aqui que não está aparecendo, tá, tem que ver o que aconteceu, beleza? Em termos de cada sentimento, falei para vocês tudo aqui que é importante, tá, acho que não tem mais nada importante, falei das compras de mercado, fazia do Long Road Trash e também do Open Interest, né, então acho que não tem mais nada não. Então, ao meu ver, cara, só, o ponto importante aqui em termos de suporte para o Bitcoin é o seguinte, a gente tem a Open Interest aqui nessa região aqui em cima, mais adição de Open Interest aqui nessa região, tá, então, quando o Bitcoin não perder isso aqui, não perder essa região aqui dos 51,600 por aqui, tá, para mim, tem gente aqui que está presa abaixo, tá bom? Então, o primeiro passo aqui para o Bitcoin demonstrar a fraqueza é possivelmente dar uma porrada no 53 e perder os 51,600, tá, inclusive isso pode ser, pode dar a oportunidade de fazer uma venda no Bitcoin, tá, então, quando isso não acontecer, pessoal, enquanto esse Open Interest aqui, ó, enquanto essas zonas de Open Interest não prender uma galera acima, tá, prender uma galera acima aqui, ó, essa região que a galera fica presa, não tem operação para o Bitcoin, tá, e suporte forte a gente tem nessa região aqui dos 48 mil, aqui a partir dos 48 mil e 800 dólares a gente tem suporte grande para o Bitcoin, tá, então, tem gente aqui dando liquidez, mais Open Interest aberto nessa região dos 52 e 600 até a região dos 51 e 600, tá, e, no caso, temos aqui grande zona de Open Interest aqui na região dos 48 mil e 800, tá, então, para mim, para o Bitcoin agora, você pode tentar buscar uma compra aqui na região dos 48 mil e 800, tá, que tem que esperar um pouco o preço voltar para cá, ou se ele romper os 53 e perder os 51 e 600, pode dar uma operação de venda aqui nessa região, tá, então, são as duas operações que eu estou de olho para fazer no Bitcoin, mas, por enquanto, ainda é cedo, eu vou ficar de olho aqui e avisarei lá no grupo VIP Discord, então, não deixe de participar do grupo VIP, tá, pessoal, 100% gratuito, dá uma olhadinha no grupo VIP, tá, para quem é trader, afiliado, vai lá, cria sua conta, cria sua conta não, se você já tem, você já utiliza os corretores que eu estou usando aqui, você pode conectar a sua conta lá no Discord para você participar gratuitamente do grupo VIP, tá, e vou estar colocando também mais conteúdos essa semana e focando o conteúdo para os membros aqui, tudo que eu estou mostrando com vocês vai estar aqui no meu site, tá bom, inclusive, eu coloquei antes do carnaval, eu botei algumas coisas novas aqui, tá, eu vou atualizar aqui no site, aqui não foi atualizado ainda, tá, iria voltar a fazer uma mentoria aqui, pessoal, tá, para tirar dúvidas em relação a isso aqui, tá, vou fazer uma mentoriazinha, pessoal, para quem fez essas aulas aqui, estudou, tirar dúvidas comigo sobre tudo que eu coloquei aqui, tá bom, então, já fiz duas mentorias aqui, obviamente, vou fazer mais uma terceira em breve aí para quem é membro do canal, fechou? Então é isso, vamos falar sobre Ethereum, caras, Ethereum, porque o Ethereum, caras, olha só, a dominância Bitcoin, a dominância Bitcoin subiu muito forte, tá, para mim também, isso aqui foi bizarro, a dominância subiu muito forte mesmo, bom, não sei se é alguma questão, alguma notícia que aconteceu aí, tá, pessoal, pode ser em relação ao ETF, que eu estou tentando adaptar para o meu Trade System, esses dados do ETF, etc, para poder avaliar, mas a dominância subiu muito forte, tá, o dinheiro fluiu para o Bitcoin. E o Ethereum BTC, ó, o Ethereum BTC não se moveu muita coisa, tá, tá, uma briga aqui ainda nessa região, e conforme eu falei para vocês ali antes do carnaval, estou comprado no Ethereum, apostando que o Ethereum vai dar a entregar uma alta aí em relação ao Bitcoin, tá, então estou ainda comprado no Ethereum, tá, pessoal, praticamente aí minha banca, eu diria para vocês que minha banca agora, tá, minha banca aqui agora, Bitcoin tem quase nada a mais, tá, eu tenho mais postado em Ethereum nesse momento, esperando essa alta em relação ao Bitcoin, tá, então esse gráfico aqui do Ethereum BTC, conforme eu já mostrei para vocês, estou esperando essa alta do Ethereum BTC para poder, de fato, realizar aí uma, né, realizar, fazer um take profit aqui no Ethereum, tá, então estou esperando o Ethereum valorizar em relação ao Bitcoin, pelo menos aí, pessoal, uns 20%, tá, vamos ver se consegue fazer isso aqui, romper essas regiões aqui agora, daí provavelmente eu vou vender esse Ethereum aí e transformar em Bitcoin ou valorizar, tá, essa aqui é a minha estratégia nesse momento, é a única operação que eu estou aqui agora, né, nessa, nesse momento e vou buscar novas operações durante a semana aí agora, tá, essa semana é a próxima. Fechou o Ethereum, cara, vamos olhar o Ethereum então, passar para o Ethereum rapidamente, o que está acontecendo no Ethereum, 2.800 dólares, rompendo o topo anterior, também aqui com aumento do Open Interest, rompimento no diário, realmente impressionante, o Ethereum me deixou esperando aqui essa compra que não veio, tá, infelizmente, paciência, tá, prefiro, prefiro não arriscar, mas realmente o Ethereum, o jeito feito vai ter um long aqui no Ethereum, que perdeu essa oportunidade, ó, de 20%, tá, infelizmente, mas é isso, né, então agora aqui o Ethereum, cara, estamos rompendo, né, o topo anterior, vamos ver como está aqui o sentimento também, os pontos de liquidez. Então o Open Interest subiu forte também, o pessoal pensando embaixo, aquela mesma coisa sempre, e tivemos bastante compra mercado também aqui, bastante gente liquidada, né, é não tanto que nem o Bitcoin, né, mas tivemos bastante também. É, tem um Open Interest muito suporte a essa região aqui de 2.600, 2.700, hein, se o Ethereum voltar para casa 2.600 aqui, pessoal, pode dar uma oportunidade de compra aí, tá, acho que dá para buscar aqui a oportunidade de compra sim, o stopzinho no último fundo aqui, tá bom? Eu acho que tem muito suporte abaixo para o Ethereum, tá, eu botaria o stop curto aqui nessa região, talvez abaixo de 2.500 aqui, tá, tá interessante o Ethereum, temos volume muito forte abaixo também aqui, ó, tá, vários volumes importantes, então o Ethereum está bem interessante, né, vamos ver aqui em termos de liquidez para o Ethereum, como é que está a situação, o Ethereum pegou bastante liquidez também, hein, mas tem mais acima um pouquinho mais do Ethereum, para dar uma explosãozinha, hein. Eu imaginava o Ethereum pegar os 2.800 pelo menos, né, mas é que não, não assim a forma que foi, tá, pessoal. Ó, tem mais liquidez adicionada acima aqui dos 2.000, 3.000 dólares, e também lá na região dos 3.150 por aqui, tá. Eu acho que o Ethereum pode um pouco mais aí, tá, acho que o Ethereum tem que subir mais em relação ao Bitcoin, tá bom? Então eu estou apostando nisso no curto prazo, seria uma aposta meio maluca, né, ETF, o dinheiro está falando para o Bitcoin, a dominação subindo, mas é o que eu estou fazendo aqui agora nesse momento, tá, comente para mim se você acha que faz sentido, ou se não, e a gente pode discutir aqui, vou ver as perguntas de vocês. Então, caros, acho que é isso, tá, beleza? Então é isso, no mais é isso, pessoal, finalizando a live por hoje aqui, tá, qualquer novidade eu volto aqui do preço com vocês, espero que vocês tenham gostado, vou dar uma dinheirinha nas hotcoins aqui agora, hoje é tarde, iria postar algumas coisas aí para o pessoal do grupo VIP também, tá bom? No mais é isso, a gente vai se ver, feliz ano novo com vocês aí, espero que tenham voltado 100% do carnaval, e vamos lá, um abraço, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL